O clima extremamente frio e seco e o vento estão preocupando as secretarias de Estado de Assistência Social, Trabalho e Habitação, assim como a Defesa Civil. As secretarias possam orientar os CRAs quanto ao armazenamento de água, o cuidado com fogo, lenha, que possivelmente para aquecer os moradores farão e também para que nós pudéssemos estar providenciando abrigo, principalmente para as pessoas, os moradores de situação de rua. Já estamos tomando providência, encaminhando aos CRAs cobertores, roupas, para que eles possam já estar providenciando essa entrega o mais rápido possível para as famílias que já estão cadastradas com mais vulnerabilidade. E estamos fazendo também um apelo para que as pessoas de boa vontade, que queiram colaborar, que possam estar doando cobertores. Os moradores de rua serão convidados a se deslocarem para abrigos da região, evitando risco de hipotermia, condição em que a temperatura corporal cai abaixo do normal. A maioria dos moradores de rua são pessoas, muitas vezes usuários de droga ou alcoolistas, que não tem essa consciência de um frio, que um frio intenso pode causar até a morte. Então, nós estaremos fazendo uma ação conjunta, em parceria com a polícia, com a guarda municipal, fazendo ronda, abordagem social, e convidando eles para que possam estar indo até o albergue, o albergue noturno Pousada da Paz, que já sinalizou também conosco uma parceria. Para a navegação, há também o alerta para mar agitado e ondas acima da média. A recomendação, principalmente, para os barcos pesqueiros, por exemplo, tomarem cuidado. A gente sabe que com o frio intenso, às vezes o pessoal procura alguns tipos de peixe, por exemplo, tainha, por exemplo. Então, é ficar dentro de casa e não sair para enfrentar o mar, por exemplo.